Olá a todos, este é o 5º vídeo de uma série dedicada à recarga de munições de percussão central. A 5ª etapa do meu processo de recarga consiste em selecionar e pesar a carga de pólvora. Apenas será abordada a recarga de cartuchos com pólvora nitrocelulósica. Não tenho qualquer experiência com pólvora negra. Esta etapa não apresenta grandes perigos para o operador desde que se cumpram as regras básicas de segurança para matérias combustíveis. Não deve, em caso algum, haver fontes de ignição junto à bancada de trabalho. Isto inclui os fulminantes que devem ser guardados no final da 4ª etapa. Fumar enquanto se manuseia pólvora ou outro combustível faz duplamente mal à saúde. Em primeiro lugar, é necessário escolher a ponta que se pretende disparar e, em função desta e do seu peso, selecionar a pólvora a usar, tarefa que pode ser um pouco difícil e confusa para quem se está a iniciar na recarga. Sugira algum trabalho de pesquisa na internet e a consulta de pessoas com experiência na recarga. Resumidamente, cada marca tem vários tipos de pólvora que diferem entre si pela sua composição química, pelo seu formato, grãos, tubos ou flocos e pela velocidade de queima. Pólvoras com velocidades de queima superiores são, normalmente, mais adequadas a armas com canos mais curtos e vice-versa. Em Portugal, consegue-se comprar vários tipos de pólvora das marcas Vectan e Maxa. Pessoalmente, apenas tenho experiência com as da Vectan. As marcas disponibilizam tabelas de recarga que devem ser consultadas para selecionar a pólvora indicada para o calibre que se pretende recarregar em conjunto com o peso da ponta que se vai utilizar. Quanto mais pesada é a ponta, menos pólvora se deve usar para carregar o cartucho. Isto pode parecer contra-intuitivo, mas é facilmente perceptível se pensarmos que é necessária muita mais força para arremessar uma bola de ping-pong a uma distância de 5 metros do que para arremessar uma bola de golfe à mesma distância. Para além disso, e muito mais importante, é o facto da pressão aumentar com o peso da ponta. Ou seja, mantendo todas as outras variáveis inalteradas, a pressão será maior quando se dispara uma ponta mais pesada do que outra mais leve. Isto pode fazer com que a pressão chede aos limites da arma e possa causar danos à arma e ao atirador se não forem usadas cargas de pólvora inferiores para pontas mais pesadas. Podem haver vários tipos de pólvora adequadas a um determinado calibre e peso de ponta. Neste caso, a seleção irá depender das preferências de cada um. Pessoalmente, prefiro pólvoras que acham mais um invólcro. Isto vai eliminar ou minimizar a possibilidade de uma dupla carga acidental e vai uniformizar a queima, aumentando a precisão. Como desvantagem, uma vez que se usa mais quantidade, o custo de cada munição é mais elevado. No caso particular deste exemplo, estamos a recarregar cartuchos de calibre 8mm Mauser com pontas de 196 grains. A tabela da Vecten indica que se podem usar as pólvoras SP-10, Tubal-3000, SP-9, SP-7 e Tubal-5000. A tabela está ordenada pela velocidade de queima de forma decrescente. Isto quer dizer que a SP-10 queima mais rapidamente que a Tubal-5000. Pessoalmente escolhi a Tubal-5000 por ser a mais lenta e a que requer maior quantidade para atingir velocidades equivalentes. Isto não quer dizer que não se possam carregar munições com quantidades inferiores. A linha vermelha indica a carga máxima testada. É altamente desaconselhado ultrapassar-se a carga máxima testada pelo fabricante. Uma vez mais, não quer dizer que não seja seguro usarem-se cargas superiores, apenas desaconselhado, principalmente a que tem pouca experiência. Importa também referir que os valores indicados como máximos são valores bastante conservadores para que os fabricantes possam salvaguardar eventuais erros do utilizador final. Ao desenvolver uma carga, carregue 10 munições com o valor mínimo da tabela e, em seguida, carregue vários conjuntos de 10 em gradação de 0,4 grains para cartuchos de arma longa, até ao valor máximo indicado na tabela. Na carreira de tiro, testas cargas por ordem crescente de potência parando imediatamente, caso encontre sinais de pressão excessiva. Importa referir que, ao fazer variar a carga de pólvora, o ponto de impacto do projétil no alvo também irá variar, não só em altura, como seria óbvio, mas também em deriva. Isto deve-se à harmónica do cano. As vibrações causadas pelo disparo fazem com que este efetue movimentos circulares. Cargas diferentes causam diferentes vibrações e isto faz com que o projétil deixe o cano numa posição diferente do seu movimento. Enquanto se está em fase de testes, é fundamental que se pese a carga com uma balança de precisão. O meu kit de recarga inclui uma balança digital que facilita bastante este processo. Mais tarde, depois de terminado o processo de desenvolvimento e testes da carga, pode-se experimentar o uso de um doseador de pólvora. O meu kit de recarga inclui o doseador Lyman modelo 55. Caso se opte por um doseador, as doses devem ser pesadas periodicamente para garantir que este não desafinou. Para além disto, as cargas devem ser testadas relativamente à sua velocidade e precisão. Caso se pretenda maximizar a precisão, principalmente nos calibres de arma longa, recomendo que se pesem individualmente todas as cargas de pólvora num processo extremamente lento e tedioso, mas que permitirá obter os melhores resultados. Para os calibres de arma curta, o doseador de pólvora permite resultados muito bons, reduzindo-lhe muito o tempo de recarga. Apenas se deve trabalhar com um tipo de pólvora de cada vez para que não se use acidentalmente o tipo de pólvora errado. Carregar um cartucho de 8mm Mauser com 41 grains de pólvora Vecta na AS terá resultados catastróficos, tanto para a arma como para o atirador. Recomendo também o uso de um copo com uma pequena quantidade de pólvora para evitar trabalhar com grandes quantidades deste material. A embalagem original deve ficar sempre na bancada com a etiqueta orientada para o utilizador para que este certifique facilmente que está a utilizar a pólvora adequada à tarefa. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se gostaram, por favor partilhem-o nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti